Galera, antes de tudo eu quero pedir pra quando terminar esse vídeo você descer ali pra aba de comentários e comentar uma ideia de vídeo pra eu trazer aqui pro canal, beleza? Bom, o aviso já foi dado, então agora sim, vamos pro vídeo. Eu tenho que admitir pra vocês que eu sempre amei Bob Esponja, era uma sensação muito boa que eu tinha enquanto eu assistia esse desenho. Eu me divertia bastante pelo fato de o desenho contar a história de uma esponja no fundo do mar, e também de os personagens serem estranhos, sinistros e engraçados. Isso era o que fazia o desenho divertido, sabe? Não que eu tenha algo contra com Bob Esponja, mas você já parou pra pensar em que sentido tem um esquilo falante para o fundo do mar estudar? Ou em que sentido tem um caranguejo ser dono de um restaurante? Ou melhor ainda, que sentido tem uma baleia ser filha de um sirigueijo, né? É, com certeza isso não tem sentido nenhum e chega até a ser sinistro. Mas cara, é tudo isso que faz o desenho ser bom. Só que conforme eu fui envelhecendo um pouquinho, eu fui largando o desenho, e hoje eu não assisto mais nenhum novo episódio de Bob Esponja. E isso não é pelo motivo de eu não gostar dele, eu só parei por parar mesmo. Eu fui assistindo outros desenhos e acabei esquecendo de Bob Esponja. Mas hoje eu estava pensando, se na época que eu assistia Bob Esponja, que era uns dois ou três anos atrás, ele já era sinistro, imagina agora em 2018. Então é isso que vai ser o vídeo de hoje. Nós vamos analisar vários episódios, tanto novos como também antigos, que são completamente sinistros, estranhos e também engraçados. Então se prepara aí que vai vir muito episódio sinistro agora. Então em primeiro lugar eu escolhi o episódio Careta Definitiva. Nesse episódio Bob Esponja e o Patrick ficam brincando de fazer careta, só que o Sr. Serguejo avisa pra eles terem muito cuidado porque isso pode ser totalmente fatal. E que eles poderiam ficar com essas caretas para o resto de suas vidas travadas em seus rostos. O episódio até que foi engraçado e divertido, porém as caretas que ficou travada no rosto deles foi algo bem perturbador, se liga só. Sim, meu rosto, meu rosto. Beleza, olha o que vocês fizeram. Olha, o Lula Molusco ficou também. Mas calma que estamos apenas no primeiro episódio estranho, então vamos pro próximo. Em segundo lugar temos o episódio O Anfitrião do Fantasma. Eu particularmente acho que esse é um dos episódios mais sem sentido estranhos de Bob Esponja. Depois vai ter outro ainda, mas esse aqui é muito estranho. Se você já assistiu esse episódio, você já sabe o que aconteceu, mas eu vou explicar rapidinho aqui pra quem não assistiu ainda. Nesse episódio o barco do holandês voador acaba quebrando e como ele fica sem lugar pra morar, ele acaba indo morar com o Bob Esponja. E daí depois de pegar aquela intimidade com o Bob, ele começa a fazer umas pegadinhas com ele. E cara, essas pegadinhas que ele faz são muito, mas muito bizarro. A primeira e mais bizarra de todas que eu acho é essa cena que vai passar aí pra vocês. É bizarro, cara. Muito bizarro. Em terceiro lugar temos o episódio O Companheiro para o Gary. Nesse episódio o Bob Esponja percebe que o Gary fica muito sozinho, então ele tem a brilhantíssima ideia de arranjar um amiguinho pra ele. Então ele compra um bichinho fofinho que de acordo com o Bob seria um ótimo amigo e companheiro para o Gary. E o pior foi que ele comprou esse bicho em uma barraca misteriosa que ele nem sequer conhecia. Tipo a vó misteriosa de um incrível mundo de gambo. O engraçado de toda essa situação é que o bichinho só se mostra realmente do mal quando ele está sozinho pro Gary. Agora quando o Bob Esponja aparece, ele volta tipo ao normal. E a cena mais estranha desse episódio foi quando o Feupudo começa a comer toda a comida do Bob Esponja. E é aí que ele mostra quem ele realmente é. Dá só uma olhada como ele é estranho. Agora eu quero mostrar alguns episódios recentes de Bob Esponja que são bem estranhos. Então eu quero começar mostrando pra vocês o episódio Patch the Horse ou Patrick o Cavalo. Ok, eu tenho que admitir que esse episódio é bem engraçado e também muito idiota pelo simples fato de o Patrick virar um cavalo. Mano, que merda de sentido que isso tem? Eu acho que pra montar um episódio de Bob Esponja todos que trabalham no desenho se reúnem em uma mesa e começam a falar coisas sem sentido e aleatórias. E a ideia mais tosca e retardada que surgir vira um episódio. Galera, isso é só uma brincadeira tá? Pelo amor de Deus, não vão achar que eu estou criticando o desenho. Outra coisa engraçada também é que o Bob Esponja monta nele e fica andando em cima do Patrick pela cidade. Todo mundo advira o tal cavalo do Bob Esponja. O Sr. Sirigueijo já vê a situação pelo lado dos negócios. Ele transforma o Patrick em um cavalo de passeio por viagem. Tipo, cada pessoa que dá uma volta nele, o seu Sirigueijo cobra. O episódio foi bem sem sentido e bem louco mesmo. Só que foi muito engraçado, cara. E cara, esse episódio eu guardei pro final porque no dia em que eu assisti esse episódio eu parei e pensei Não, isso não é de jeito nenhum pra uma criança. Bom, nós estamos falando do episódio A Farpa. Esse episódio eu tenho certeza que você já assistiu e parou ele pela metade porque ele é muito estranho. Se você já assistiu esse episódio, você sabe que ele é muito nojento. Nesse episódio, basicamente, sem querer, entra uma farpa no dedo do Bob Esponja. Só que ele esconde de todo mundo pra poder continuar cozinhando no Siricascudo. Só que como o dedo dele ficou dolorido, tem muita coisa que ele não consegue fazer. Daí o dedo dele começa a encher de pus. Foi algo muito nojento. Ainda por cima, o Patrick vai examinar o dedo dele no meio do episódio e ele acaba machucando mais ainda. E o dedo dele acaba ficando mais inchado. Foi algo bem nojento. Eu não tenho ideia do que aconteceu na cabeça dos produtores de Bob Esponja pra criar esse episódio, mas tirando toda essa nojeira até que o episódio foi divertido. Agora eu quero comentar com vocês uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Recentemente saiu o episódio My Leg, ou Minha Perna em português. Esse episódio é uma referência a um cara que sempre escutamos ao fundo gritando Minha Perna. Sempre quando acontece um desastre, esse cara aparece e grita Minha Perna. A gente nunca vê ele, a gente só escuta Minha Perna, tipo ele gritando de longe, My Leg. Logo eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando só sobre esse episódio e sobre esse assunto do My Leg. Comentem aí embaixo se vocês querem ou não, beleza? Se vocês pedirem muito, eu trago um vídeo só falando desse episódio. Aproveitando que a gente já tá vendo um monte de coisa sinistra sobre Bob Esponja, eu entrei nesse site aqui chamado Rock Tech. Se vocês quiserem entrar nele, vai até aí na descrição. Esse site diz o seguinte. Os 28 momentos mais loucos e bizarros da série Bob Esponja. Então vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar temos aqui quanto este gorila saiu... Não, quanto não. Quando. Quando este gorila saiu de dentro do Patrick. Se eu não me engano, esse episódio aqui é o episódio gorila solto. Foi bem estranho mesmo porque, tipo, quando eles acham que é o Patrick, na verdade é o gorila, daí do nada vem o Patrick que é outra pessoa. Eu acho que é a Sandy. Se eu não me engano é isso. Número 2. Quando este livro apareceu. How to Open Things. Ah tá, o livro diz como abrir coisas. Tipo, pra você ler o livro, você tem que aprender a abrir o livro. Bem sem sentido mesmo. Número 3. Quando o seu serguejo vestiu isso. Ah, meu Deus. Isso aqui é uma piada adulta, né? Então vamos pro próximo. Quando o Lula Molusco usou isso para fazer sei lá o que. Não, isso não é possível, cara. E pior que isso aconteceu mesmo no episódio. Não é montagem, não. Número 7. Quando o Patrick pulou majestosamente. Ah tá, isso aqui é do filme do Bob Esponja, né? Se eu não me engano isso aqui já até aconteceu em um incrível mundo de gambo. Que o Darwin ganhou pernas, né? Eles fazem isso aqui em bastante desenhos, cara. Isso é muito estranho. Os personagens ganham umas pernas enormes. Quando esta água-viva usou um telefone público. Esse aqui é aquele episódio lá que as águas-vivas dominam a casa do Bob Esponja e só querem festa. Foi bem louco. O dedo do meio do Lula Molusco na mão do Bob Esponja. Ih, essa aqui é outra piada adulta aqui no desenho. Quando o Bob Esponja e o seu serguejo fizeram isso. Daí o seu serguejo... É, bem estranho. Quando essa situação com essa cueca aconteceu... Ah tá, isso aqui foi quando o Bob Esponja colocou uma cueca na cabeça e se você virar de ponta cabeça, dá isso aqui. Aqui ó, um sobre o que a gente já falou do episódio lá, Careta Definitiva. Foi quando ele fez aquela cara sinistra lá. E ficou mais ou menos assim. Quando o Bob Esponja lavou uma louça, uma esponja... Esse aqui é bem sem sentido, pra mostrar o quanto de sentido tem o desenho, né? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre coisas sem sentido e o Bob Esponja vai aparecer em um card caso vocês queiram assistir. E o título diz, quando o Bob Esponja lavou louças, uma esponja que lava louças. Literalmente. Cara, isso aqui eu não vou falar nada, eu só vou deixar rodar a cena. Mano... Mano... Só dinheiro debaixo d'água. E é isso, cara. O último aqui que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui que eu mostrei no vídeo de coisas sem sentido e Bob Esponja. Quando esse peixe se afogou. Tem um peixe no mar se afogando na água. Tipo, que sentido tem isso? Um mar dentro do mar e um peixe se afogando. Tem sentido nenhum, mas beleza. Mas, cara, esses são os episódios, na minha opinião, que estão deixando o Bob Esponja um desenho cada vez mais estranho e louco. E não, esse vídeo não foi uma crítica e sim um vídeo de episódios estranhos pra gente se divertir e rir um pouquinho. Então eu espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram está aparecendo aí na tela pra vocês. Me segue lá que é muito importante. É lá que eu sempre posto o que eu tô fazendo pro canal, o que eu tô produzindo, quando vai sair vídeo. E quando eu postei vídeo, com certeza eu posto lá, né? E de vez em quando eu posto umas fotos lá, então me segue lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa o sininho pra receber todos os novos vídeos. Então é isso, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho